Foi autorizada a venda de 100 mil toneladas de milho dos estoques públicos para pequenos criadores de animais da região nordeste. O comércio será feito pelo programa de venda em Balcão. As operações são conduzidas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O limite de compra por beneficiário no mês vai ser de até 6 mil quilos. O preço tem como base os valores do produto no mercado local.